Gente, essa pesquisa aqui foi a melhor pesquisa que eu já fiz pra fazer um vídeo no canal. Assim, imbatível, sabe? É de chorar e de rir, sabe? Eu tô com um lago na gente aqui, de chorar e de rir. E você vai ver isso aqui, você não vai acreditar. Eu tava vendo um comentário do canal, né? As pessoas falavam, ah, a pessoa dizendo, ah, Cláudio, você se lembra? Teve gente que apostou na vitória do Bolsonaro, né? Perdeu dinheiro com isso. Eu falei, nossa, é mesmo, né? Eu não tinha lembrado de muita coisa. Eu falei, vamos pesquisar. Eu comecei a achar cada coisa que é espetacular. Isso aqui é espetacular, tá? Isso aqui é espetacular. Então você vai se divertir junto comigo. Porque eu quero que você tenha esse momento de alegria, de felicidade. A gente, olha, tem todo tipo de aposta que você possa imaginar, tá? Mas eu vou trazer, eu vou começar com a da moto, só pra você entender. Mais uma aposta aqui. Será que essa mulher acredita que o Lula vai ganhar? Na Bró, 2012, no Bolsonaro, e a Jesus apostando a bis dela, 2022, Zerato Cabasso, na vitória de Lula. Tá apostado? Tá apostado. Pega nas mãos. Se a moto do None tiver alguma irregularidade, ele vai passar 8 mil reais em mão para de Jesus, tá certo? Certinho. Certinho. Foi certo. Aqui com minha amiga de Jesus, que é Lula, e meu amigo Thalisson, que é Bolsonaro. Eles dois vão fazer uma aposta aqui agora, o Thalisson com um cordão de ouro, mostra aí, Thalisson. 11 gramas em cima de 3 mil reais da Jesus. Não importa se é no primeiro ou no segundo turno, o que importa é quem vai ganhar para presidente. Tá feita a aposta? Fechada. Pega nas mãos. Pronto. Lula e Bolsonaro. Deixa a casadinha. Quem quiser apostar mais, nós estamos aí. É uma bisse, mais 2 mil. Certo. Aposta aqui, a Rosa do Paulista tá com cordão de ouro de 8 gramas, ouro maciço, apostando no Bolsonaro, e a de Jesus vai apostar 2.400 em cima do cordão de ouro dela na vitória do Lula. Tá feita a aposta? Tá. Pega nas mãos. Vai ficar guardado aqui no van. Até dia 2 de outubro. Até dia 2 de outubro, né amiga? Na hora. A de Jesus apostou a bis, cordão de ouro, 2 mil reais. Ela rapelou a vizinhança. A de Jesus pegou o dinheiro da vizinhança inteira. Tá isso aqui, gente. Isso é Brasil, isso é maravilhoso. Vamos apostar, eu voto no Bolsonaro. O Bolsonaro vai ganhar. Ah, eu vou apostar no Lula. A de Jesus rapelou todo mundo. Eu tenho mais aqui. Isso é só o começo, tá? Eu só vou pedir pra você dar o like no vídeo, pra outras pessoas se divertirem junto com a gente. E vou pedir pra você se inscrever no canal aqui. Todos os dias a gente tá trabalhando pra você aqui. Se inscreva no canal. Fica até o final do vídeo. Temos aquela dica especial da renda extra aí pra você. Mas é só no final do vídeo, porque agora a gente tem que dar uma risada aqui, né? Cara, teve gente apostando avião. Avião. Milhões. Aposta milionária que foi pra televisão, inclusive. Mas esse aqui é o Tiãozinho. Esse aqui, ele foi lá nas fazendas e começou a apostar. Começou a apostar boi. Começou a apostar carro. Olha isso aqui. Eu, Artuzinho, do Grajaú, estou apostando 110 mil reais. Mais um Charles, contra outro cheque de 110 mil reais. Eu aposto do Lula, que é o presidente. Ele aposto em quem? No Bolsonaro. Pronto, tá feita a porta. Tá feita. Eu, Artuzinho, estou apostando no cavalo. No cavalo dele. No cavalo de 40 mil, no cavalo dele. Eu aposto do Lula, que é o presidente da república. E você aposta em quem? Eu sou Bolsonaro. Pronto, primeiro ou segundo plano. Quem ganhar, quem for o presidente, né? Pronto, tá feita a aposta. Pega a batida e manda virada. Só tem um limite. Se for algum morrer, nada é feito. Não quer vida, né? Pronto, pronto, tá feita de novo. Eu, Artuzinho, estou apostando aqui um cavalo. Escuta. P.O. registrado. No outro que mais meu amigo. Henrique, o valor de 80 mil cada um. Eu aposto no Lula e ele no Bolsonaro, que é o presidente. Pronto. Quem ganhar pra ser presidente, tá ganhando a aposta. Tá feita? Ainda bem que o Artuzinho tava com vontade de sair desse cavalo. Tá feita. Domingo Berguinho, eu não tô desafiando, não. É só lhe convidando. Eu tenho uma chaca ali que vale 800 mil. Quero apostar só em pedra, mas você. Bora, apostar. Aposta no Lula e você no Bolsonaro. É o Artuzinho, o Artuzinho apostou o carro. O Artuzinho apostou o cordão, apostou 110, 110 mil reais. O Artuzinho ficou mais rico ainda que tem um sítio que vale 800 mil. O Artuzinho ficou mais rico ainda. Gente, como é que a gente não viu isso na época, né? Nós estamos relembrando aqui. Como é que a gente não viu isso na época? Isso aqui é um show. Que espetáculo. Vamos ver mais um pouco. Esse aqui é o avião do Marlon. Esses dois apostamos. O avião vale 2 milhões de mês, né Marlon? Só ali, né? Mais ou menos isso. Esse avião bonito. Apostamos nesse outro aqui. Esse aqui é o do Marlon. É até amanhã de tarde. Ah, o sábio do Brasil. Deu um pico. E esse aqui é o milho. Marlon, o documento vai estar em cima do banco. A chave. A chave já tá. Se ganhar, você não olha mais, não liga nem pra mim. Pode levar. E se eu ganhar, gente fina, faz o seu desmateiro e vai ser feito. Ele vai e o Bolsonaro e eu não lula lá. Três. O Bolsonaro vai ganhar. Esse povo é louco, rapaz. O Marlon perdeu um avião. Por causa do Bolsonaro. Perdeu um avião. Eu vou deixar aqui também, nos links aqui do vídeo, uma reportagem do G1. O sujeito apostou 800 mil reais. Registrou em cartório. Tudo certinho. Perdeu 800 mil reais. Eu vou deixar a reportagem aqui do G1 pra você acompanhar. E vamos ver. Esse aqui apostou o quê? Vamos ver. Aqui, galera. É o seguinte. Dia. Nós estamos fazendo uma aposta aqui. Tu aposta em quem? Lula. Eu sou o Bolsonaro. Nós estamos apostando aqui nos boticos. E aqui sim. Isso aí é o... Nós estamos apostando aqui nos boticos. Exatamente. Agora não pode passar vazio na NECU. Dez e... E cinquenta e três. Nota. Quem for o presidente, aí dá apostado. Se eu ganhar... Ah, aí não. Aí vocês já estão de sacanagem, pô. O botico. Ó, apostar o botico. Não, isso aí é brincadeira. Mas isso aqui, isso aqui que você vai ver agora, não é coisa séria. E aqui, essa que nós vamos trazer, tem começo, meio e fim. O começo é o bolsonarista apostando a sua Volvo. Vamos no começo, pra gente chegar no meio e depois no fim. Olha só. Bom dia, pessoal. Dia vinte e um de outubro de dois mil e vinte e dois. Olinda, Pernambuco. Certo? Acabei de sair do escritório aqui do amigo, Ailton, que tá aqui. A gente hoje firmou uma aposta. Essa Volvo, que me pertence, é em cima dessa BMW. Pra você ver a nossa computadora. Jailton é o dono da BMW, petista, e eu sou bolsonariano. Então a gente apostou hoje, afirmou aqui, em papel verbado. Não é isso, Jailton? Então domingo, dia trinta, Bolsonaro sendo presidente, eu sou dono dessa BMW. Dia trinta, o PT, que não vai ganhar, que ele já perdeu, sendo presidente, essa boa é sua. Tá fechado, Jailton? Aqui, fechado e firmado. Pessoal, Bolsonaro, tô com o tique no alvo. Até dia trinta a gente vai lutar. E o fogo vai ser de graça. Beleza? Pode filmar aí. Guardar. Os fogos vão ser de graça. Esse foi o começo. Agora eu vou trazer pra você o meio, que já foi quando a casa tinha caído. Ele falou, não, deu tudo ruim. Olha o que aconteceu. Fala, meu povo. Boa tarde. Hoje é trinta e um de outubro de dois mil e vinte e dois. São exatamente uma hora e vinte minutos. Estou aqui em Olinda, Pernambuco. Quero passar aqui pra... Pra dizer que daqui a pouco estarei me encontrando com o Jailton, né? E que muita gente perguntando aqui. E aí vai fazer a entrega, faz o vídeo. Tanto do lado da esquerda como da direita, né? Quero dizer aí o pessoal da esquerda aí que... Espero que tenham feito uma boa escolha, né? Pelo presidente de vocês. Quero agradecer aqui ao nosso presidente por esse verde e amarelo. Vai usar Nézio e fica o dedo. Agora essa bandeira aqui que ele trouxe. Voltou pra ela novamente aí. Hino Nacional. Verde e amarelo. Coisa maravilhosa. Eu vou sempre lutar por ele, sempre. E estarei aqui sempre à disposição, né? Então, pessoal, daqui a pouco tem novidade. Fica tranquilo. A entrega será feita, amigavelmente. E que Deus abençoe a todos nós, tá bom? Um abraço, fica com Deus. E tamo junto aí. Até mais. O gordinho de Catuama... Com certeza ele chorou antes de gravar esse vídeo. Você vê com o olho dele. A feição... Chorou muito. Chorou loucamente. E ali ele falou, agora que eu postei, vou ter que entregar o carro. E aí essa aqui é a parte final. Fala, pessoal. Boa tarde. 31 de outubro de 2022. Estamos aqui em Olinda, Pernambuco, no Shopping Patro. Acabei de encontrar com o meu amigo Jailto, o ganhador da Volvo e ganhador da aposta do presidente dele. Estou recebendo a Volvo dele de coração partido. Mas aposta é aposta. Tanto é que no primeiro turno eu apostei com ele. Eu liguei pra ele e disse, quer desistir? Ele disse, não. Então eu ganhei a aposta no primeiro turno. E no segundo eu liguei pra ele. Era três horas da tarde. Eu digo, Júnior, Chico, e aí? Quer desistir? Não. Então a gente seguiu até o fim. Você vê que o galo, o galo na cabeça, ele aumentou até o tamanho, rapaz. Aumentou o tamanho. Essas questões todas que a gente coloca aqui no canal de vez em quando pra descontrair, elas mostram o ponto em que chega a pessoa quando ela tá imersa dentro do fanatismo. A verdade é que a eleição, ela foi sim uma eleição muito disputada. E as pessoas entraram de cabeça, né? A maioria dessas pessoas que a gente mostrou aqui pra você são pessoas do Nordeste. E isso mostra também um pouco dessas paixões. Mas a gente já colocou aqui um vídeo mostrando como que o Bolsonaro trata o Nordestino. Como que ele trata o Nordeste. E a gente ainda fica pensando até que ponto as pessoas ainda devam se entregar pro bolsonarismo. Sendo que o Bolsonaro demonstra claramente que odeia essas pessoas. O Bolsonaro odeia o Nordestino. Veja os vídeos anteriores aqui do canal. Essa semana ainda que você vai entender. Nós fizemos um vídeo aqui a respeito, tá bom? Dê o like no vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal pra ajudar o nosso trabalho. E claro, a gente tem sempre aquela dica especial da renda extra aqui. Que tem transformado a vida das pessoas. E eu espero que ajude você também a ter o seu dinheirinho aí no final do mês. Inclusive trabalhando aqui no Brasil e recebendo em dólar, né? É uma coisa que eu considero razoável pra muita gente, né? Aproveitando que teve essa alteração no valor do dólar aí. Você vai ganhar mais recebendo aqui no Brasil, tá? E trabalhando aqui no Brasil apenas com o seu celular. Então veja a possibilidade de você ter essa renda extra. Porque vale muito a pena e tem que transformar a vida das pessoas. O que você vai fazer? Você desce aqui na descrição do vídeo. Tem a descrição do vídeo aqui. Aí você entra ali na descrição. É o primeiro link. Renda extra, profissão do futuro. E aí eu já vou conversar com você diretamente no WhatsApp. Você vai lá direto pro nosso WhatsApp. E a gente vai conversar. Tá bom? Mais uma vez agradeço as pessoas que estão conosco. E eu tenho uma surpresa pra você que é membro do canal. Ainda essa semana nós vamos começar a colocar aulas. Eu já gravei a primeira aula exclusivamente pra membros do canal. Então você que optar em ser membro aqui do canal. Essa semana, hoje ainda ou amanhã, eu já trago pra você a primeira aula. Uma aula bem bacana. Falando sobre filosofia. Falando sobre ideologia. Falando sobre pensamento. Falando sobre autonomia do pensamento. Várias coisas bacanas. Uma aula de quase uma hora. Que a gente tá começando a fazer agora exclusivamente pra membros. Então a gente vai pelo menos uma vez por mês. Vai ter uma aula muito bacana pra você aqui. Então seja membro do nosso canal. Tá bom? E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. O valor que você puder. Você não é obrigado. Mas a gente agradece as pessoas que sempre nos ajudam. Pra gente continuar o nosso trabalho aqui. Espero que você tenha se divertido. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas. Eu sou o Clayson.